A exposição fotográfica Redescobrindo Minas, que percorrerá 20 cidades mineiras, está na Casa da Cultura de Alfenas. Riquezas naturais, exuberantes paisagens, manifestações culturais e a singular arquitetura de cidades históricas e da capital mineira são o foco da exposição Redescobrindo Minas, do renomado fotógrafo Márcio Carvalho, que pode ser apreciada na Casa da Cultura de Alfenas. O contato com a equipe do Márcio Carvalho começou já tem uns três meses, porém a Casa da Cultura estava passando por um processo de uma mini reforma, para estar apto novamente a receber exposições. Então ela foi meio que programada para depois da reforma da Casa da Cultura. São 24 fotografias expostas aqui na Casa da Cultura de Alfenas. A exposição Redescobrindo Minas, de Márcio Carvalho, irá percorrer 20 cidades mineiras até 2014. De Alfenas, a exposição segue para Varginha e depois Poços de Caldas. É uma exposição de grande porte que a Alfenas está tendo o privilégio de receber e eu espero que esse espaço aqui possa servir de espaço de exposições para vários artistas, inclusive os artistas nossos. Além de receber o público em geral, alunos de escolas do município, acompanhados pelos professores, estão realizando visitas programadas à exposição. O conhecimento não pode só ficar dentro de sala de aula e a Casa da Cultura abrindo esse espaço, eles têm a oportunidade de estar vendo a arte, o ponto de vista da história, através do caso aqui a fotografia. São fotos perfeitas, de um ângulo que a gente não consegue ver no dia a dia. São fotos de Minas Gerais, que é um enriquecimento de conhecimento que a gente tem muito amplo. Além dos painéis com as fotografias, também estão expostos cinco livros, onde os visitantes podem apreciar outros trabalhos do fotógrafo Márcio Carvalho, realizados em diferentes estados brasileiros. No segundo piso da Casa da Cultura, uma outra exposição traz diversas fotografias, livros e documentos que remontam à história de Alfenas, valorizando o patrimônio histórico e cultural do município. Nós estamos fazendo esse trabalho de educação patrimonial para as pessoas conscientizarem da importância dos bens tombados. A história não é só aquela macro-história, que não é só a história das capitais ou dos países que têm mais fortuna, não é isso. A história começa a partir da nossa cidade, do nosso município, do nosso bairro, todos nós fazemos parte da história. Então a importância deles valorizar mesmo a nossa cultura e a história regional.